Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Depois do dia de Pentecortes, a palavra discípulos começa a ser usada para designar aqueles que se comprometiam a seguir Jesus e seus ensinamentos. Reflexão Maria foi o modelo da verdadeira discípula de Jesus. Ela percorreu, com amor e fidelidade, o caminho do seguimento do Mestre, sempre dócil aos apelos do Espírito Santo e atenta à palavra do Pai. Quem se propõe a seguir Jesus e se norteia pelos ensinamentos do Evangelho deve estar disposto a acompanhar o Mestre nas horas de alegria, de exaltação, de transfiguração, mas também nas horas de sofrimentos e de morte. O verdadeiro discípulo de Jesus deixa-se orientar pela palavra e envolve-se na comunidade, onde partilha sua fé e aprende a servir. Sou eu também um autêntico discípulo de Jesus? Oração Ó Mãe, que conheces os sofrimentos e as esperanças da Igreja e do mundo, assiste os Teus filhos nas provas cotidianas que a vida reserva a cada um e faz com que, graças ao esforço de todos, as trevas não prevaleçam sobre a luz. A Ti, a aurora da salvação, entregamos o nosso caminho neste mundo para que, sob a Tua guia, todas as pessoas descubram Cristo, luz do mundo e único Salvador, que reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. João Paulo II Consagração à Nossa Senhora Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filha e propriedade vossa. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.